Ok Então eu queria propor Que a gente começasse respirando E Fazer um exercício de Mindfulness in Embodiment Então Gostaria de pedir para você parar o que você está fazendo Agora, se você está fazendo Multitasking, se você está fazendo outras coisas Mandando mensagem no celular, no WhatsApp No Instagram Eu queria pedir a sua atenção plena Nesse momento Para a gente respirar um pouquinho junto Tirar a ansiedade do dia Seja lá o que está acontecendo Nas nossas vidas A gente poder focar aqui juntos Porque esse conteúdo vai ser Melhor aproveitado dessa forma Sente seu corpo Sente onde você está Sente quais são as sensações Fluindo pelo seu corpo agora Frio, calor Tensão Ou não Ver se você consegue sentir a sola dos seus pés no chão Se você estiver assim Tarde Numa cadeira Coloca a sua atenção no momento presente E na sua respiração São com esses exercícios de mindfulness e presença Que a gente consegue Na verdade Trazer essa nossa atenção para o momento presente E poder absorver mais Do que a gente vai falar aqui hoje E do que a gente vai dividir Essa sessão Eu dei o nome de Onde viemos Onde estamos E para onde vamos É sobre isso que a gente vai falar hoje Sobre esses Esses lugares Talvez um pouquinho desse roadmap Mas antes de começar Eu queria fazer Um land acknowledgement O reconhecimento da terra Então antes de começar essa sessão Eu quero reconhecer As nações Chasta Konohimu Okimanujo E New River Chasta Esses povos indígenas Viveram e administraram Por gerações A terra onde eu estou hoje E eu reconheço Esses povos Como os verdadeiros curadores E cuidadores Da terra No passado No presente E no futuro O objetivo Dessas declarações Na verdade É mostrar Esse respeito Pelos povos indígenas E reconhecer Essa relação Duradoura com a terra Que parece que a gente perdeu Então é importante Lembrar disso E praticar esse reconhecimento Com a terra É uma coisa que Traz a consciência histórica Que muitas vezes A gente esqueceu Pelos processos todos Principalmente A colonização E é um movimento Que Pelo menos Aqui na Califórnia Dentro da minha comunidade É um gesto Muito presente Em qualquer evento público É você Antes de começar Fazer Um reconhecimento Da terra Eu estou agora Na verdade No Montchasta E Esse É um vulcão Adormecido Na verdade Coberto por gelo Que atrai Milhões De pessoas Durante o ano E buscadores espirituais Não só para esquiar Mas Pessoas que acreditam Que essa montanha Seja o lar De uma fonte sagrada De seres Que transcendem O plano físico Então Eu faço Um Um apelo Para vocês Todes É A pensarem Nesse Nesse reconhecimento Em pensar Em fazer um reconhecimento Da terra Onde você está Antes de começar Qualquer sessão E eu aproveitei E coloquei aqui O Tibirissá Que é um líder Tupiniquim Das nações indígenas Que ocuparam São Paulo Antes da Colonização Então Vale a pena Você pesquisar Quais eram As nações E os povos indígenas Que ocuparam A região Onde você está Habitando agora Para você ter Essa relação Para entender De onde a gente veio E onde a gente está E é justamente Esse o tema Da nossa conversa De onde viemos Onde estamos E para onde vamos E eu acho Que a resposta Para essas perguntas Vão trazer Bastante tranquilidade Para essa inquietude Que eu tenho certeza Que você está Sentindo aí dentro Aliás Quem não está Sentindo algum tipo De inquietude Com a pandemia Com tudo isso Que tem acontecido Que tem abalado As estruturas sociais Então entender Dê ou ter resposta Que durante os últimos anos Falamos muito Dessas palavras E eu acho Que o entendimento Delas Vai fazer A gente perceber Uma série de coisas Que a gente não está Percebendo E eu acho Que é essencial Para a sobrevivência Dos negócios Daqui para frente Algumas dessas palavras São Interseccionalidade Equidade Mindfulness Embodiment Branquitude E cisetropatriarcado E aí acabei Pegando Essa ilustração Interessante De uma De uma De uma reportagem Sobre Silicon Valley Que fala Tem um hippie Dizendo I can see the future In my head E óbvio Um tech guy Responde You know There's an app For that Então tem Tem um app Para tudo Hoje em dia E eu acho Que esse lugar É Desses conhecimentos Estão muito Latentes Aqui na Califórnia Principalmente No Silicon Valley Não dá Para falar De evolução Não dá Para falar De futuro Do trabalho Não dá Para falar Das novas Relações Sem a gente Falar Dessas palavras Chaves E aí Eu trago Esse quote Da Grada Quilomba Que eu estou Enfim Na verdade Lendo Esse livro Dela Que chama Memórias Da plantação É muito bom E ela Aqui ela fala Do racismo Mas eu Eu aplico Isso Para todo Esse sistema Né Esse sistema Pós-colonial Que a gente Criou E ela Diz o seguinte Racismo É um trauma Social E histórico Cujo processo De enfrentamento Passa pelas Fases De negação Culpa Vergonha Reconhecimento E reparação Eu acho Eu acho Que a gente A gente ainda Está numa fase Um pouco Adolescente Vamos dizer Assim Da humanidade E não tem Nada errado Em ser adolescente Mas muitos E muitas E muitas De nós Ainda estamos Nessa fase De negação Eu acho Que a coisa Começa a ficar Mais interessante Talvez agora A gente esteja Acho que algumas Pessoas estão entrando Nesse processo De culpa Vergonha Óbvio que tem gente Que já entrou No processo De reconhecimento E reparação Mas é um processo E ele é um Atrás do outro E é importante Sentir a culpa E a vergonha No processo Para a gente Identificar O que ele é E sentar Com esse desconforto E para isso É preciso Inteligência emocional Essas conversas Sobre diversidade Sobre inclusão Sobre essas pessoas Esses grupos Minorizados Geralmente Vão gerar desconforto Se ela não está Gerando desconforto Eu desconfiaria Porque eu não acredito Que haja Uma mudança profunda Nesse processo Histórico Sem o mínimo De desconforto Então Desconforto E desconfortável Eu acho que é onde A gente precisa estar Nesse momento Então é um convite Para você Sentar Com o seu desconforto É um convite Para você trabalhar Essa inteligência emocional E poder Fazer Aquilo que estava No slide Alguns slides Anterior Que é Look inside Vamos olhar Para dentro Vamos entender O que está aqui Porque não vai ter Mudança real Sem a gente Passar Por desconforto E aí Eu queria ter certeza Se vocês estão vendo Toda a minha tela Porque eu estou vendo Que tem um quadradinho Aqui do lado E alguma outra coisa Cobrindo Mas eu não sei Se é só para mim Ou It's for everyone Se alguém puder Me dar um feedback Se quiser abrir o microfone E dizer que vocês estão vendo A minha tela completa Sem nada sendo Tá Ótimo Obrigado William Nesse slide Eu queria mostrar Um pouquinho Desses pilares De sustentação Que a nossa sociedade Foi criada Cultura Economia Política Educação Justiça Todos esses pilares Foram criados Dentro Dessa ótica E por Dois Desses maiores Vamos dizer assim Detentores Detentores De viés inconsciente Que são O processo Da branquitude E do cisetropatriarcado Então a branquitude E o cisetropatriarcado Eu diria que são Mães De todos esses processos Que a gente vê aqui embaixo Que é o colonialismo O machismo O racismo Misoginia LGBTfobia Capacitismo A heterocis Normatividade O elitismo E o classismo Tudo meio Que deriva Da branquitude E da cisetropatriarquia Então é muito importante A gente entender Os fundamentos Que criaram Essa Vamos dizer assim Realidade tridimensional Que a gente habita Nesse momento E que nós Todos Dividimos Enquanto Enquanto Civilização E eu acho Que alguns De nós Principalmente As pessoas De grupos Minorizados Estão extremamente Desconfortáveis Com esse processo E é preciso Que a gente Faça essa examinação Mais profunda E eu acho Que a gente consegue Ver a sociedade Dizendo basta Para isso Podemos acompanhar O que tem acontecido Aí Nessas Vamos dizer Aqui nos Estados Unidos Principalmente Tudo que aconteceu Com George Floyd Agora nessa época De quarentena E tudo que vem Acontecendo no Brasil Também Eu acho que Erin Na abertura Desse autônico Falou muito bem E lembrou o nome Dessas pessoas Extremamente importante De novo Interseccionalidade É a palavra Para 2021 Então Por muito tempo A história contada Foi essa Desses pilares E a história contada Foi essa aqui Muitos E muitas De nós Crescemos Com Essa ideia Do que é Felicidade E essa felicidade Infelizmente É replicada Ou é Um pensamento Induzido Pelos filmes Pelas histórias Que a gente Cresceu ouvindo E aí Eu queria Pedir para vocês Refletirem O que vocês Estão vendo Nessa imagem A gente Está aí Diante Primeiro do sonho Da felicidade Muitas Eu sei De muitas Crianças Da minha idade Na época Acreditavam Que esse era O sonho De felicidade Era encontrar O príncipe Encantado Que aí São dois corpos Brancos Dois corpos Magros Dois corpos Cisgêneros Dois corpos Héteros Bonitos Ricos E aí A gente Acabou Absorvendo Por um processo De semiótica Todas essas Ideias Do que significa Felicidade Ou do que Eu preciso ser Ou parecer Para pertencer Então Essas histórias Todas foram alimentadas E a gente Herdou Essas normas Sociais Essas definições Do que é ser homem O que é ser mulher A partir Dessas óticas A partir Daqueles pilares Estruturais Que a gente mostrou Os slides anteriores E a partir Dessas histórias Que a gente Cresceu ouvindo Mas existem Muitas outras Histórias Isso daqui É uma campanha Que eu participei Da Livres Iguais Uma campanha Da ONU E é muito importante A gente lembrar Dessas outras Histórias E a minha história É uma delas Então Agora eu faço Minha apresentação Para vocês Então Meu nome é Pribertuti Eu me identifico Como uma pessoa Não branca Eu me identifico Como gênero queer Uma pessoa transgênero Não binária Meu PGP Ou pronome De gênero Preferido São Ele Dile Ou ele Dele Em inglês They Them Ou He And Him Importante dizer Que pronomes São Preferência Diferente De orientação Afetivo Sexual Ou de Identidade Porque Por exemplo No meu caso Eu escolho Dois tipos De pronomes Mas por que Pri? Por que você tem Dois pronomes? Muita gente Me pergunta isso Porque eu sei A dificuldade Que é na língua portuguesa As pessoas Sempre lembrarem De me chamar No neutro Ou ainda De se referirem A mim No neutro Então Eu aceito Masculino Também Como parte E entendimento Dessa dificuldade Mas eu Me identifico Fora Da binariedade De gênero Embora Use pronome Ele também E aí Eu faço Parte Na verdade Desses grandes Números Da De evasão Escolar De pessoas Trans No Brasil A gente sabe Que As pessoas Trans Abandonam Estudos Por volta De 14 De 18 Anos Em função Da discriminação E eu não sou Diferente Dessas pessoas Eu Eu saí da escola Na oitava série Eu estudei Até a oitava série Mas muita gente fala Nossa Pri Mas você Com tudo isso Fazendo tudo Que você faz Sendo CEO De uma De uma marca E diretor De um instituto Eu consegui Na verdade Achar outros meios Os meios Que me faziam Entender A comunicação De uma Outra Forma Eu Me Diferenciava Muito Das Crianças Quando Pequeno E eu Não tenho Diploma De Doutorado Da USP Nem De nenhuma Outra Universidade Mas eu Busquei As minhas Formas De Encontrar O conhecimento E o conhecimento Que eu Achava Relevante Não Que era Imposto Para mim E também Eu consegui Fazer Minha voz Ser ouvida E é por isso Que eu estou Aqui hoje Conversando Com vocês Então é um Grande prazer E uma honra Estar aqui Podendo participar Pela primeira vez Do fórum Altenico Aqui Do lado direito A gente tem Uma foto Que foi Do ano Passado Eu ganhei Um prêmio Da Brasil Foundation Junto com Verdadeiras Monstras Da 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 nossa cena De diversidade E de Inclusão E equidade No Brasil Para comentar Jorema Werneck Sueli Carneiro Várias pessoas Que eu admiro Então Eu acho Que Valeu a pena Fazer outro caminho Do que aquele Que foi De alguma forma Imposto Disseram Que era A única forma E também Disseram Para mim Que a única forma Era escolher A caixinha rosa Ou a caixinha azul E eu Não concordei Com isso Desde muito Criança Por muito tempo Eu queria entender Por que Eu não me encaixava Nessas normas Eu não me sentia Pertencente Eu não conseguia Pertencer A Essas Ideias Do que significa Ser masculino Do que significa Ser feminino Então Esse processo De autoconhecimento De autocura Desses traumas Coletivos Porque Eles são coletivos Mas eles impactam A minha vida pessoal Mas eles impactam A vida de qualquer pessoa Que seja de um grupo Minorizado E eu vou dizer Que mesmo que você Não faça parte De um grupo minorizado Você também sofreu Essa opressão A masculinidade tóxica Por exemplo É um exemplo Os homens foram Ensinados a replicar Essa masculinidade tóxica E também são vítimas Desse processo E aí O convite é Por que não Transformarmos O que a gente Não quer mais E Eu entendi Em algum momento Que somos Uma metamorfose Ambulante Por natureza E a gente pode Sempre se reinventar Essa foi uma foto De 2013 Talvez Colégio Coutinho Super parceira Nossa E aí Contando um pouquinho Dessa história Como eu cheguei aqui Eu conheci o Naum Chomsky No MIT Linguista Aqui em 2008 Durante a entrevista Para um documentário Um segundo documentário Consciência para uma nova terra E O que despertou em mim Esse entusiasmo Para entender muito mais De linguista De língua De linguistas No mundo E de comunicação O Naum Chomsky É o maior linguista Americano vivo E eu tive o prazer De passar Algumas horas Com ele No MIT Em 2008 E Não só isso Mas esse processo De entender a linguagem Me inspirou Em criar esse pronome De gênero neutro Na língua portuguesa E E de criar A linguagem neutra Na língua portuguesa Então É Isso tudo Culmina aqui Né Eu acho que Nessa Nessa ideia Aqui Desse tema Da nossa conversa De hoje E eu também Tive a oportunidade De conhecer a Judith Butler Nesses 10 anos Que eu passei Em Berkeley São Francisco Na Califórnia E eu passei Assim Faz tempo E vai fazer quase 20 anos Mas assim Que eu morei aqui Estou morando aqui De volta Mas esse processo Muita gente fala Mas você estava em Berkeley Mas as pessoas acham Que eu estava estudando Em Berkeley Não Eu estava morando Na universidade Mas eu frequentava As aulas de Butler Como ouvinte Você pode fazer isso Então Eu fui atrás Do conhecimento Que eu queria Sem passar Pelos Vamos dizer assim Eu Eu cuirifiquei O meu jeito De aprender Vamos dizer assim Então Esse processo Me inspirou muito Em Não só Dividir com as pessoas Mas assim Depois de curar Os meus próprios traumas Eu saí Assim Do que a gente chama De trauma land Eu consegui Sair disso E aí Entendi Poxa Eu preciso criar Alguma forma De dividir isso Com as pessoas Foi aí Que nasce O Sexbox E o Sexbox Ele nasce Com uma série De documentários Institucionais Em 2011 E Vira uma série De outras coisas A gente começou Na cidade de São Paulo São Francisco Berlim Barcelona Até por isso Que tem dois S E dois Bs Se você não sabia Por que é por isso E hoje A gente está atuando Em outras Cidades A gente fez Eventos E participa De atividades Em Paris Também Em Bogotá Na Colômbia E em Osaka No Japão E Conseguimos Conquistar Com esse trabalho Em relação A inclusão De pessoas LGBTQIA+, Na civilização A gente Fez uma campanha E a gente Ganhou Dez leões Em Cannes E isso Foi Realmente um marco Na nossa carreira Enquanto Projeto Impacto Enorme Foi uma campanha Na Rússia E a gente Acabou levando Dez leões E foi muito Interessante Teve Beijo ao vivo Na TV Na GNT A Pitty A Astrid Fizeram E falaram Da campanha E até Naomi Campbell A gente teve Um beijo Da Naomi Campbell Postado Na rede social Dela na época Enfim O impacto Foi muito Grande E Esse é um Dos cases De sucesso Do diversity box Do sex box A gente Realiza Anualmente Uma conferência Internacional Também Ano passado A gente Realizou Em Paris E aí Com a participação De Sam Bousier Um dos maiores Teóricos Queer Da atualidade Leia T E Leia T É uma mulher trans Brasileira Modelo Para quem não conhece E aí Falando Do diversity box A gente fez todo Esse processo De construção De pegar esses temas Todos Tão importantes Inerentes A comunidade LGBTQIA No mundo todo E adaptou ele E empacotou ele Para conversar No ambiente corporativo Para levar isso Para a transformação Da cultura Organizacional Das empresas Então O diversity box Ele nasce Nesse processo E faz Essa mentoria Para empresas E esse acompanhamento Todo o nosso trabalho É realizado Com base Nos objetivos Desenvolvimento sustentável As ODS E então Quando uma empresa Contrata os nossos serviços Ela geralmente Está atingindo Pelo menos Quatro Dessas ODS ODS 5 ODS 8 ODS 10 ODS 16 E aí Essa parceria Com o Parto Global Enfim Tem sido sustentado Por alguns anos E ajudado a gente A levar Esse conteúdo Tão essencial Para empresas No Brasil todo Aqui mais um Case de sucesso A gente abriu Essa versão Do Alto Nico Brasil Falando Dessa série Todos nós Da HBO E do guia de linguagem Inclusiva Que a gente Construiu Para a série Acabamos ganhando Na verdade Um prêmio Da ABERD De comunicação Por causa Desse guia E hoje Enfim Esse guia está disponível Para ser baixado Aqui mesmo No portal Ah, Mariana Está dizendo Celso Para ver a série Assista Vale a pena Esse guia está disponível Aqui para ser baixado Também Está na primeira Na plenária De abertura Mas eu não sei Se depois A gente bota aqui também Então baixem o guia Usem Esse conteúdo De linguagem inclusiva De linguagem neutra Que a gente criou Porque vale muito a pena Eu acho que É o que a gente vai ver Daqui a pouco O quanto ele é essencial Contando um pouquinho Desse case de sucesso Trabalhando com a comunidade LGBTQIA+, Nesses anos todos A gente criou aqui Em 2018 Na verdade Em parceria com a Livres Iguais E a ONU Esse grande evento De lançamento no Brasil Dos padrões de conduta Então a gente não precisa Reinventar a roda Eu acho que a ONU Já criou Alguns padrões importantes De conduta Eu acho que muitas Empresas envolvidas Aqui na Alteneco Conhecem esses padrões E ele serve Para guiar um pouquinho Das nossas ações Durante o ano Em relação à diversidade E inclusão E aí eu vou aproveitar Para passar Esse vídeo É um vídeo Enfim Como Eu contei no começo Eu vim Dessa história De filmar documentário O meu background É Em cinema Porque eu fui Comecei a trabalhar com cinema Eu já saí da escola Na oitava série E fui trabalhar Com fotografia e cinema Então esse é o meu background Também E trabalhar com cinema Ligado à causa De justiça social E ambiental Então esse link Desse olhar Mais sistêmico Ele está muito presente No meu trabalho De filmagem E eu vou passar Para vocês Essa entrevista Que eu fiz com o Fabrice O Fabrice Ele foi Até o ano passado Oficial Líder de diversidade Global Da ONU Em Nova York E eu vou contar Vou mostrar Para vocês Essa Esse Esse curta-metragem Que a gente filmou Em Nova York Foi ano passado Durante O World Pride 50 anos de Stonewall Foi durante 50 anos de Stonewall Ali naquela semana Que a gente filmou Esse Essa série Eu vou dar play Espero que todos Estejam ouvindo Se vocês não tiverem Por favor Se manifestem Eu acho que foi muito importante Quando lançamos As standards de conduct Para o negócio No Brasil É uma mensagem tão poderosa Dizer Olha 260 As maiores empresas Estão tomando Para alinhar Suas políticas E práticas Com o direito humano Para o direito humano Para o direito humano Então Isso deve ser importante Para você também Se a líder Em sua indústria Cê acha Que a diversidade É a parte De a criação E inovação Então Talvez Você perdeu para ajudá-los a dizer o que significa ser um amigo para o movimento? Como você pode ser um amigo para as pessoas trans? Isso não significa ser em Pride, não significa ter um fogo em junho, isso significa estar ao lado da nossa comunidade, quando se trata do trabalho de mudar de mente e mente, mas também de incluir a nossa comunidade no mundo de negócios. Então, nós temos que tapar essa boa vontade das empresas e, infelizmente, acho que isso vai muito bem com os brasileiros, é que, às vezes, estamos em uma situação difícil. A escala do nosso financiamento vai ser importante. E, agora que nós perdemos muitos alunos nos governos, nós temos que pensar sobre, você sabe, podemos pegar esse dinheiro do mercado privado? O mercado privado contribui a financiar esse mudança social que é tão urgente necessário nos países. e isso é um dos elementos difíceis difíceis. Muitas das empresas dizem que eu sou pro LGBTI, mas onde é o dinheiro? Você é rico, você tem a possibilidade de suportar esses movimentos que não tem nada, que, basicamente, lutam em 2000 dólares por ano, o que é inacessível. A gente está aqui no Washington Square Park, a 15ª Marcha do Orgulho Trans, da cidade de Nova York, e é impressionante ver a quantidade de pessoas não binárias, gênero fluido e gênero não conforme que a gente encontra por aqui. Infelizmente, no Brasil, ainda é uma outra dificuldade. Educação sobre essa questão de gênero não binário ainda é muito distante da realidade. Então, é importante que a gente possa falar disso, porque essas pessoas fazem parte da Marcha Trans também, elas fazem parte da comunidade trans, e elas precisam ter espaço, elas precisam ter voz, né? E elas precisam ter reconhecimento dessas identidades, e precisa ter nome, porque se não tem nome, não existe, né? E a gente vai dar uma volta por aqui para ver o que está acontecendo nessa Marcha do Orgulho Trans, a 15ª Marcha do Orgulho Trans da cidade de Nova York. Eu acho que esse é o 15ª ano em que estamos marchando, sempre demandando, sempre fazendo demandas, especialmente para pessoas trans trans, ter acesso à saúde, ter acesso à limitação, e a casa. Essas são as coisas que lutamos aqui, e nós fizemos muito, muito brilho, e também fizemos muitas vitórias, e ainda temos que continuar lutando. Neste lugar em 1973, Silvia gritou a a classe media, blanca, gay, que se estavam esquecendo de nós. A as platinas nos estão encarcelando, Inmigração nos estão arrestando. Somos as mãos de esta revolução trans. Não há nada a celebrar, quando as pessoas estão fucking matando. Não há nada a celebrar, quando as pessoas estão fucking matando. na verdade. A ideia de incluir trans folks no trabalho, é absolutamente necessário. Não há justiça social sem justiça social, sem justiça econômica. não há justiça social. E você não pode pretend que nós somos uma parte diferente do mundo, uma parte diferente da sociedade. Nós precisamos ser incluídos em todas as coisas da sociedade, na mesma maneira que ninguém é incluídos em todas as coisas da sociedade. Na verdade, para fazer isso é transphóbico. Para fazer isso é exatamente todas as injustiças econômicas que nos tornamos onde nós estamos hoje. As longas elas não são apenas para fazer a corporação look like elas são inclusivas. Nós não estamos aqui, eu sou trans também, eu sou genderfluid, eu não estou aqui para fazer a corporação como você está aceitando. Eu estou aqui porque eu tenho que trabalhar. É capitalismo. E a existência na workforce não é para ajudar você melhor. melhor. Trans pessoas devem estar em tudo, não porque nós somos trans, mas porque nós somos humanos. Eu acho que é um dos maiores desafios human rights do nosso tempo. Então talvez seja uma oportunidade para nós trazer eles à mesa e dizer, você diz que você quer ser pro-LGBTI. Nós gostaríamos dessa conversa com você sobre a maior agenda humana. Nós gostaríamos dessa conversa com você sobre o mundo Infelizmente, no Brasil, o cenário de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho ainda é muito difícil, né? As empresas geralmente negam acesso a pessoas trans trabalharem em suas empresas. É necessário uma educação não só do RH das empresas, mas da própria população trans. E como a gente consegue, na verdade, treinar essas pessoas para estarem prontas para o mercado de trabalho. Então, o Sex Box e o Diverse Box já trabalham há quase uma década conseguindo fazer essa aproximação, na verdade, entre a comunidade trans e as empresas. O Sex Box e o Diverse Box Obrigado por ser humano me ouvindo. Espero que vocês tenham ouvido bem o vídeo. Obrigada, Silvia. Enfim, antes de entrar nesse próximo slide, eu acho que esse vídeo traz muita informação, né? Ele fala de muita coisa. Então... Obrigada, Lucy. Ah, Lucy, que bom que você tá aqui. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão em relação ao vídeo. Acho que o Fabrice traz bastante informação, né? Sobre como as empresas podem se posicionar nesse momento. Que não basta ter o arco-íris, né? Não dá pra fazer esse rainbow washing ou diversity washing que a gente tem visto acontecer. E que, na verdade, a comunidade, né? A comunidade preta, a comunidade LGBTQIA+, estão super atentes em ver quando as marcas estão fazendo isso. E a gente tá vendo esse backlash nas redes sociais no Brasil. Realmente, assim, é muita coisa acontecendo. Se as marcas escorregam nesse lugar, realmente elas acabam perdendo usuários. Elas acabam sofrendo uma série de boicotes mesmo por não estarem alinhadas, né? Com esses conceitos tão importantes para esses grupos minorizados. Então, se alguém quiser comentar ou abrir o microfone, fique à vontade antes de eu começar esse slide. Vou dar 30 segundos para alguém se manifestar. Senão a gente vai seguir. Ok? O pessoal tá tímido hoje. Tímide. Então, eu acho que muitos e muitas e muitos de vocês devem ter visto essa campanha. Eu sei que muita gente que tá aqui acompanhando o fórum Altenico já incluiu seus pronomes de gênero nas redes sociais. Principalmente no LinkedIn. E aqui mesmo na plataforma. Eu sugiro que você faça quando você logar em. Você coloca seus pronomes de gênero preferido na frente do seu nome. Eu e Civi a gente já tem, né? Mas a gente é muito suspeito para falar. Porque é justamente nós pessoas que nos identificamos como pessoas trans não binárias. Somos misgendered all the time. Eu acho que a gente ainda não tem uma boa tradução para português, para misgendered. Talvez Civi possa trazer uma boa solução para misgendering em português que a gente não tem. Mas essa questão do pronome neutro e da linguagem neutra. E de você conseguir naturalizar para que nós pessoas trans, principalmente pessoas trans não binárias. Não tenhamos que todos os dias, todos os momentos corrigirem as pessoas em relação aos nossos pronomes. Ou sinalizar, opa, eu não sou nem ele nem ela o tempo todo. Então, essa é uma campanha para que você pessoa cis possa ser um aliado, um aliado nessa campanha, né? Nessa ideia de que a gente pode, na verdade, ajudar pessoas trans colocando simplesmente nosso pronome de gênero nas nossas redes sociais, nossa assinatura de e-mail, então fica a dica. Eu acho que não tem coisa mais elegante a se fazer nesse momento de colocar os seus pronomes de gênero e sinalizar que você sabe quem você é, que você se preocupa com políticas identitárias. Aqui, mais um case de sucesso. A gente desenvolveu com a Altenico esse guia de inclusão de pessoas trans e não binárias no local de trabalho brasileiro. Vocês podem baixar esse guia tanto no site do University Box, quanto no site da Altenico. E aí, pronto, agora onde estamos, né? Vamos fazer um... a gente deu uma olhada assim de onde viemos, agora vamos ver onde a gente está, com a temperatura, que horas são. E aí eu trouxe alguns dados... Eu gosto de data. Data ajuda a gente, né? Então, todos esses processos são, aliás, confirmados e analisados quando a gente traz um pouco de número. Então, a gente fez uma pesquisa na Marcha do Orgulho Trans do ano passado. Se Vi comentou saudades de eventos pessoais, sim. Realmente, a gente tem saudades de poder estar fazendo eventos de novo, né? Ao vivo. A gente fez a marcha, inclusive, esse ano só online. A gente entrevistou uma série de pessoas, 133 pessoas, na verdade, responderam esse survey. E a gente perguntou quais são as barreiras que você encontra atualmente, no momento, para procurar uma nova oportunidade de trabalho. E aí, a maioria das pessoas respondeu que é relacionado ao seu gênero, né? Então, a gente sabe o quão difícil é. Seja numa grande corporação, se ela não está alinhada com os processos de D&I. Ou um trabalho mais informal, em pequenas empresas, em empresas de médio porte. A inclusão dessas pessoas trans ainda é mais difícil, né? Então, o gênero é a primeira barreira. E aí, reforçando um pouco o que o Fabrício falou no filme, ele falou... Maybe trans people will not even want to work to your brand. Because they know you don't even acknowledge the existence. So, eu acho que é super importante quando as pessoas trans respondem a essa pergunta, né? O que a empresa precisa ter para engajar você, para você querer apply, né? Aplicar para essa vaga. Então, 76 pessoas afirmam que a empresa tem que possuir um programa de diversidade e inclusão. Na verdade, é de suma importância. Então, a maioria aqui responde que se a empresa não tem um processo mais maduro de D&I, provavelmente ela não se arrisque a se inscrever para a vaga. E aí, nós, enquanto pessoas trans, sabemos o que acontece, né? São as microagressões. E aí, até outros tipos de agressões mais óbvias, mas... Agressões em relação a pessoas trans não são apenas agressões físicas, né? A gente tem aí uma série de agressões e apagamentos, né? Apagamento do trabalho de uma pessoa trans, por exemplo, é uma microagressão. Você usar o conhecimento de uma pessoa trans e não dar crédito para ela é um tipo de microagressão, né? E aí, para qualquer pessoa de grupo minorizado. Aí, rapidamente, para falar da marcha trans, né? A gente desenvolveu essa pesquisa. A marcha do ano passado... A gente fez a primeira em 2018. E essa última, de 2019, a gente teve o patrocínio da Quindice Berenice, que foi patrocinadora oficial da Uber, da Converse e da Sky Vodka. A gente reuniu cerca de 9 mil pessoas no Largo do Arocha, em São Paulo. Depois, segue arrobaorgulhotrans no Instagram e você vai ver. Tem uma série de vídeos. Tem vídeos da Pepita falando dessa importância de uma marca, por exemplo, como a quem disse, Berenice, apoiar uma travesti na sua campanha, né? Tem depoimentos muito legais e vale a pena checar. E aí, dentro da marcha trans, ano passado, a gente abriu, na verdade, o Diversity Box Jobs. E aí, o que é o Diversity Box Jobs? A gente abriu possibilidades para que pessoas trans pudessem levar o seu currículo pessoalmente e também gravar o seu currículo. Então, a gente fez algumas possibilidades para quem não tinha ainda um currículo pronto, precisava de ajuda. Ali mesmo, durante a marcha, a gente conseguiu recolher uma série, eu não lembro o número exato, mas muitos currículos. E aí, a gente abriu essa plataforma, a Diversity Box Jobs, onde, olhando, o foco é em pessoas LGBTQIA+, pessoas negras e pessoas com deficiência. Então, toda essa diversidade está presente nesse banco de talentos que a gente criou. Então, você pode acessar a diversityboxjobs.com E a gente tem muito mais currículos de pessoas trans, claro, porque tem sido muito o nosso foco, mas a gente está trabalhando com todos os outros grupos também. E aí, como disse Foucault, o que não é nomeado não se vê, né? E eu digo isso todo tempo, o que não tem nome não existe. Então, o meu convite aqui é a gente voltar um pouquinho, porque parece que a gente avançou tanto na discussão LGBTQIA+, mas aí eu me deparo com algumas questões e falo, não, a gente não entendeu. Vamos voltar dez casas aqui no jogo da vida, né? Porque, infelizmente, eu percebo que a maioria ainda das empresas não entendeu essas questões mais básicas. E é isso que acaba gerando as microagressões, por exemplo, e turnover. O turnover de pessoas LGBTQIA+, está muito ligado a essa transformação da cultura. Então, quem não conhece, vai ter o problema de conhecer a sigla toda, mas eu vou falar aqui mais uma vez para quem já conhece. L, lésbicas. G, gays. B, bissexuais. T, transgêneros e travestis. Q, queer, questionando. I, intersexo. A, assexuais e aliades. Para quem não sabe o A também representa aliades. E tem uma bandeira para pessoas aliades. Você pode achar dentro do nosso... Civi mandou uma mensagem. Dentro do nosso site. Civi, I'm sorry. Eu não vi o que você escreveu. Deixa eu tentar abrir o bate-papo, não sei se consigo. Ah, ok. Got it. E o P, pansexuais e polissexuais. O mais é para outras orientações e identidades ainda não reivindicadas. E aí, parte do tema dessa nossa conversa hoje é desconstruir esse conceito de normalidade. E ele está totalmente linkado a essa ideia que a gente tem do que é ser LGBT ou LGBTI. Eu acho que a importância de a gente olhar esses quatro pilares, que eu chamo de essenciais. Eles não são subcategorias. Eles são pilares essenciais dentro da sigla que a gente precisa nomear. Para a gente entender quem é quem. De novo, o que não tem nome não existe. Identidade de gênero. É aqui ó. A placa mãe que está dentro da nossa cabeça. Como eu me sinto comigo mesmo. Orientação afetivo-sexual. Para onde vai o meu afeto. Por isso que tem um coração. Papel e expressão de gênero. É como eu quero que o outro me perceba. Como eu quero que você me perceba. Então, tem a ver com a vestimenta. Tem a ver com os nossos jeitos. Se eu sinto com a perna fechada. Se eu sinto com a perna aberta. Enfim. Tom de voz. Jeito de falar. E, na verdade, está mais ligado à expressão. O papel de gênero já está ligado mais com a expectativa social. De performance de gênero. Dependendo do corpo genital dessa pessoa. E aí, sim. O último elemento. O corpo genital. Porque todos nós temos um corpo. E todos nós precisamos nomear. Que corpo é esse que nós temos. Nesse processo. Então, separando esses quatro pilares. Vai ajudar muito a gente a entender. Então, mais uma vez. A letra I representa intersexo. Intersexo. É a única sigla. É a única letra da sigla. Que representa corpo genital. Identidade de gênero. A letra T. E a letra Q. Trans and Queer. Papel e expressão de gênero. Vale para toda sigla. Todas as letrinhas. Porque todo mundo performa gênero de uma forma ou de outra. E orientação afetivo sexual. Sexual. Para as letras. L, G, B, Q e a letra A. Porque que o Q. Ah, Pri. Mas porque que o Q está aqui. Porque o Q também está em identidade de gênero. Porque Queer tem muitos significados. E ele pode ser tanto uma identidade de gênero. Quanto uma orientação afetivo sexual. No Brasil ele é muito pouco usado. Como orientação afetivo sexual. Mas aqui nos Estados Unidos é muito usado. Inclusive Queer. Ele é um umbrella term. Um termo guarda-chuva. Que Muitas pessoas falam Queer Community. Não fala muito Comunidade LGBT. Ou Comunidade LGBTQIA+. A gente usa Queer Community como um grande umbrella. Quase como tudo que seja oposto ao cis-heteronormativo. A cis-heteronormatividade. Ok. How many minutes I have? Ten minutes. Ok. Então Corpo. Vamos olhar aqui como é que isso se dá na nossa vida. Né? De novo. A gente precisa desconstruir isso daqui. De novo. Não tem nada errado com isso. Gente. Tá tudo certo? Se você é assim. Se você tá confortável aqui. Acontece que a gente não pode encaixar 7.6 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Neste único. Né? Nessas duas únicas possibilidades de existência. Que é você nascer com o corpo. Com o pênis. Você precisa ter uma identidade que seja homem cis. Ter o papel e expressão de gênero considerada masculina. Ter uma orientação afetiva sexual heterossexual. Mesma coisa para as mulheres. Você nasceu com o corpo. Possui vagina no caso. Você tem que se identificar com uma mulher cis. Você tem que ter um papel e uma expressão de gênero considerada feminina. E você tem que ter uma orientação afetiva sexual heterossexual. Isso daqui é cis-heteronormatividade. Significa que toda pessoa que é assim é cis-heteronormativa? Não. Não. Se você entende isso. Que esta não é a norma. Então logo você não é uma pessoa cis-heteronormativa. Se você entende que essas são apenas duas possibilidades de existência. Que tem muitas outras. Aí a gente tá no caminho certo. E aí eu trouxe esse gráfico aqui. Para provocar um pouquinho vocês a pensarem e exercitarem isso. A gente precisa dividir. Assim. É essencial que a gente entenda o que é uma coisa e o que é outra. Tá. Essas estão. Essas outras. A gente tem os dois extremos aqui. Os estereótipos. E a gente tem esses outros fatores que estão no meio. Mas eles não necessariamente pertencem ao meio. Eles estão aí só por um fator de ilustração desse processo. O que que é fêmea? O que que é mulher? O que que é feminino? O que que é macho? O que que é homem? O que que é masculino? A gente não vai conseguir avançar nesse processo de diversidade e inclusão. Principalmente relacionada à população LGBTQIA+. Se a gente não entender a diferença entre esses pontos. Então. Fêmea. Intersex. E macho. É em relação ao nosso corpo. Certo? Fêmea. Intersex. Macho. Corpo. Mulher. Não binário. Homem. Gênero. E aí eu pintei mesmo de rosa e azul pra gente fortificar essa ideia desses estereótipos. Tá. Mulher. Não binário. Homem. Isso é identidade de gênero. É minha placa mãe. E aí o papel e a expressão de gênero é feminina, masculina ou talvez andrógena. Então a gente precisa dar nomes corretos a essas coisas. E eu fico realmente chateado porque, enfim, eu falei um pouco dessa apreciação pela língua e pela construção das palavras e o significado delas. E eu fico muito chocado ainda que a gente vê que todos esses conceitos estão sendo usados de formas incorretas o tempo inteiro, né? Em matérias que você vai ler na internet, enfim, muitas palestras, muitos youtubers, assim, esses conceitos todos que a gente tá vendo aqui estão completamente trocados e misturados na tentativa de se explicar o que é corpo, o que é orientação afetiva sexual, o que é identidade de gênero, o que é papel e expressão de gênero. Então eu faço um apelo pra vocês. Entrem lá, façam esse curso. A gente tem curso online pra isso. Achem esse conteúdo aqui que a gente tá falando hoje. Assistam mais vezes porque é essencial que vocês saibam disso pra gente poder seguir. Então essa matéria, por exemplo, é uma grande vitória pra pessoas não binárias ou pessoas intersexo. Na verdade a gente não consegue nem definir o que tá acontecendo justamente pela problemática de se colocar quando a gente tá falando de corpos a masculino e feminino, mas não é isso que a gente quer dizer, né? O que que a gente quer? Masculino e feminino é expressão em papel de gênero. Então, ah, então RG tá errado? Tá. Todos os RGs, todos os documentos estão errados. Aqui nos Estados Unidos não, interessante, né? Aqui você tem male and female. And male and female se traduz como macho e fêmea e não como masculino e feminino. Então, a semântica, a tradução, esses conceitos a gente precisa urgentemente atualizar e reorganizar. Então, fica aqui a dica pra quem ainda não tá usando isso. Pode ser outras consultorias de diversidade que tenham acesso a esse conteúdo também. Assim, por favor, usem e aproveitem. Não mais confundam essas palavras. Eu acho muito, muito importante realmente a gente dar os nomes corretos às coisas. E aí você deve estar se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver? Qual o papel de tudo isso pra mim, enquanto líder da minha organização e da minha empresa? E é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês nesses últimos cinco minutos, né? Atualmente as corporações já entenderam que se elas não trabalharem com D&I, a gente não vai ter inovação. Não tem inovação sem diversidade e inclusão. É impossível. As táticas de antigamente não trazem mais os mesmos resultados e a gente sabe o porquê. Então, eu quero convidar vocês pra olhar alguns números e o que eu chamo de vieses na diversidade. Quais são esses vieses? O maior deles é a gente, por exemplo, chamar as pessoas de grupos minorizados de minoria. Então, por favor, pessoas, vamos não usar mais minorias. Porque elas não são minorias. Eu vou mostrar o porquê. Essa é a população brasileira. 51% são mulheres, 49% são homens. 54% das mulheres são negras, 56% dos homens são negros. 18% menor de 24 para as mulheres, para os homens 19% menor de 24. 10% das mulheres maiores de 55 anos, para os homens 11%. 10% das mulheres são lésbicas ou bissexuais. 12% dos homens são homossexuais ou bissexuais. 26,5% das mulheres têm deficiência. 21% dos homens têm deficiência. E aí, a gente tem esse quadradinho aqui embaixo, que representa 13% da população, que é representada pelos homens brancos cisgêneros heterossexuais, sem deficiência, entre 24 e 55 anos. Esses dados são do IBGE e do PNAD. Então, um grande viés é a gente chamar essas pessoas de minorias, sendo que elas são a maioria. Então, vamos pensar nisso e pensar esses 13% da população. Se você fazer um censo na sua empresa, vamos olhar quais são as pessoas que estão compondo a sua equipe. E o RH precisa entender isso. Porque o que está traduzindo? A empresa não está traduzindo a realidade fora dela. E qual é o perigo disso para o business? E aí, eu acho que é importante esse lugar do RH saber traduzir isso para o business. Eu percebo que há uma grande dificuldade das empresas traduzir esses processos. e o que está acontecendo é extremamente importante. Porque não dá para a gente pegar... Enfim, quando a gente mostra esses dados, são só números, são só dados. Mas eles mostram essa desigualdade, essa sociedade econômica que a gente vive. Então, o que a gente está fazendo? O que as empresas estão percebendo? Que é o que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo. Não é aderente ao mercado que a gente está atuando. E isso vale mais para B2C. Empresas B2C estão enfrentando esse problema agora de uma forma seríssima. Se o que eu estou fazendo não é aderente ao mercado que está atuando, e isso vai se romper porque eu não sei comunicar com o meu público-alvo. Então, esse ato enorme, esses problemas de RH e de business e de marketing, a gente precisa resolver com... Por exemplo, o primeiro passo é o senso da diversidade. Nós acreditamos que fazendo um senso da diversidade, tirando uma radiografia da empresa, a gente vai conseguir chegar lá. Eu sei que meu tempo está acabando e aí eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês essa imagem, a diferença de igualdade e equidade. Guarde ela na cabeça quando você se questionar. Mas para que a gente tem que dar mais oportunidade para as pessoas negras? Ou quando as pessoas reclamam disso? Ou por que tem que dar mais oportunidade pelas pessoas trans? Porque a gente não partiu do mesmo lugar. E agora para onde vamos? Rapidamente aqui, antes que o CV corte. Eu tenho mais três minutos, gente. Ó, comunicação inclusiva. Eu acho que é esse lugar que a gente vai. E vou chamar vocês aqui para no dia 8 de dezembro checar o conteúdo que eu vou dar com a Débora Dipp, que vai fazer comigo essa palestra. A gente vai fazer online. Se você não viu, checa no meu LinkedIn e no da Débora também. O que é comunicação inclusiva? A gente entender que todo esse sistema que a gente criou, na verdade a gente não, porque eu não fiz parte dessa criação, mas esse sistema todo, ele foi criado por um grupo de pessoas com vantagens e privilégios simbólicos. E nasce dessa falsa ideia de superioridade moral e intelectual desse grupo social. A comunicação inclusiva é essencial para o futuro do negócio. Então, a comunicação inclusiva está falando de equidade de gêneros. Ela está falando de pessoas com deficiência. Todo esse processo inclui, não falar mais frases capacitistas, as questões raciais e étnicas. E aí a gente tem um guarda-chuva maior, que tem pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas asiáticas e outras raças e etnias, não só pessoas pretas. E aí o LGBTQIA+, que é o que a gente tem falado aqui o tempo inteiro. Tudo isso faz parte da comunicação inclusiva. Ah, mas Pri, então qual é a diferença de comunicação inclusiva e linguagem inclusiva? Bom, há uma grande diferença. A linguagem inclusiva é quando você adapta o seu jeito de escrever o português para você não generalizar no masculino. Então, ao invés de você falar os diretores estão na sala, você pode dizer as pessoas responsáveis pela diretoria estão na sala. Isso é linguagem inclusiva. Já a linguagem neutra, e aí eu sou suspeito para falar porque eu desenvolvi esse processo todo, é você usar o todes, é você usar os amigues, é você usar convidades no final das suas palavras, né? Usar o e no final. Então, a gente tem comunicação inclusiva, linguagem inclusiva e linguagem neutra. É importante entender essa diferença, até para a gente poder explicar isso para as pessoas. Se você quiser acompanhar mais esse conteúdo, não deixa de assistir a nossa palestra gratuita sobre linguagem e comunicação neutra, e a gente vai falar de linguagem inclusiva e neutra também, no dia 8. Checa no meu LinkedIn. Meu nome do LinkedIn é Pribertutti. Queria agradecer a todes. Muito obrigada. Ó, acabei pontualmente às 10h30. Se vi, ó... É isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não sei se o pessoal teclou no chat e não estava conseguindo ver, mas espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Quem quiser abrir o microfone também, fique à vontade. Eu queria, então, posso, Pri? Claro. Quem é? Lucimara. Lucimara Ferreira, do BNP Privada. Oi, Lucie. Oi, querida. Tudo bom? Eu amei esse slide dos 13% dos cis brancos e eu queria te fazer a seguinte alusão. Eu até escrevi isso no chat. Será que não seriam esses 13 cis hétero brancos a maioria economicamente empoderada? Ou seja, os governadores, os CEOs, os prefeitos... É isso? Exato. Exato, Lucie. É isso. O poder está na mão de apenas 13% da sociedade. E o resto é a base da pirâmide, que está struggling for surviving. E aí eles se chamam de maioria por conta disso. Exato. É um viés inconsciente. Não, ótimo. Adorei. Vou usar. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Obrigada, Lucie. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se a gente tem tempo, né? Acho que se vi até já saiu da sessão. Se alguém está dizendo alguma coisa, eu não estou com mais nada. Deixa eu só fazer uma pergunta. Sobre essa linguagem neutra, eu não me aprofundei ainda sobre muito essa questão. Eu trabalho muito com comunicação, que é o Luiz da Disney. Com comunicação, principalmente para o público jovem. Às vezes a gente tem produtos que, de fato, precisam ter uma linguagem mais receptiva e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, a gente fez muita crítica com relação à linguagem neutra não ser correspondida e oficial dentro da linguagem portuguesa. Porque a gente não... Da língua portuguesa, né? Onde esses termos podem parecer, para quem está em fase de aprendizado ou por fase de alfabetização, enfim. Como termos onde poderiam estar distintas da realidade da língua. Você conhece um pouco mais sobre esse assunto? Onde eu posso poder me informar mais? Claro! Convido você para assistir o nosso webinar sobre esse assunto no dia 8. Entra no nosso LinkedIn. Pripertute, você me acha no LinkedIn. Tem lá. Você se inscreve. A gente vai dar todo esse conteúdo gratuito. Como eu criei a linguagem neutra no Brasil e esse pronome de gênero neutro. Eu tenho uma série de conteúdos para dividir com você. Mas eu queria te fazer uma provocação. Desculpa. Qual é o seu nome? Luiz? Isso, Luiz. Luiz, a provocação é a seguinte. É interessante você dizer que é da Disney. Quem é que oficializa as línguas? Se não é os 13% que a Lucy do BNP acabou de falar. Então, assim, o que é oficial? Uma pessoa trans é oficial? A gente é reconhecido como oficial. Então, assim, esperar que seja oficial por esse status quo, eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho é nós, enquanto civilização, enquanto empresa, enquanto comunidade, fazermos essa pressão para a mudança da língua. E fica a dica de assistir a série nova da HBO, todos nós, que fala justamente dessa mudança. E a língua, ela vai se moldar ao coletivo e não ao contrário. A língua impor ao coletivo o que é aceito e o que não é aceito. Então, eu acho que vai ser o tema importante do ano que vem e acho que todo mundo precisa aprender a incluir, ser mais inclusivo no processo da linguagem. É interessante. Conta comigo, Luiz, para tirar dúvidas. Obrigado. Obrigado mesmo. Porque, às vezes, a gente fica tão... Ainda mais quando fala em comunicação, né? Em comunicação é super... Enfim, eu vi até aqui um comentário que o coloquial, ele foge a regra e, de fato, também tem essa parte do... A gente que molda a língua mais... Ainda mais em grandes corporações, né? A gente ter essa... Essa quebra de paradigma mesmo, né? Onde entender qual que é o nosso papel dentro disso. Muito obrigado. Eu vou te dar uma dica. Segue o CV e fala com o CV, que é um dos grandes organizadores desse evento aqui hoje. O CV fala em inglês, mas o português do CV é todo neutro. O CV só fala em português neutro. É uma pessoa que está aprendendo a língua na linguagem neutra. Já fica uma dica interessante para você acompanhar. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Muito obrigado, Luiz. E Débora, pode deixar, eu vou participar. Arrasou. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Nem sei se a gente pode. Já passou cinco minutos. Muito obrigado.